Gente, estamos de volta aqui na reserva, o Surf Report 5W está na Ilha 9, bem em frente às lajes aí, mas não tem onda não gente, tentei ainda dar um pulinho aqui para ver se encontrava alguma coisa, mas o mar estava flat aqui também, ninguém surfando, ventozinho sul, na parte da tarde, já caindo, entrando, e é isso gente, vamos aguardar a virada de amanhã, vamos ver se amanhã chega essa ondulação de sudeste para salvar o final de semana, porque convenhamos, final de semana sem onda é de lascar, é doído, é doído, mas então é isso, se você chegou até aqui e está gostando desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha, e eu vou ficando por aqui, desejando a todos um forte abraço, alô! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri